Nesse vídeo, irei explicar tudo sobre o modo que eu criei para minhas séries de hardcore, o Phantom. Nossa única e principal habilidade é o Phantom Mode. Ele nos permite ficar invisível, podendo evitar monstros que ainda não nos viram, mas não nos deixa imune caso os provoquemos. Ele também nos permite atravessar blocos sólidos, mas isso acaba sendo bem perigoso com risco de cair em algum buraco e morrer. Mas claro, há desvantagens, como termos apenas 7 corações de vida, ao invés de 10, tornando tudo mais perigoso. Além disso, o Phantom Mode consome muita fome quando estiver em uso, nos dando por volta de 1 a 2 minutos no máximo para poder usá-lo. E você deve estar se perguntando, por que usar o Phantom Mode então? É bem simples, nós somos seres noturnos, então se ficarmos no sol sem estar no Phantom Mode, nós queimamos até a morte. E como última coisa, para conseguirmos nossa forma física de Phantom, temos que matar Phantoms no modo Survival. Obrigada por assistir, e espero que curta minhas séries tentando, e provavelmente morrendo muito. Obrigada por assistir, e se inscreva no canal.